São estes os temas que vão estar em destaque nesta edição do Desporto na Estação Diária. Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. A Assembleia Geral, que estava marcada, acabou por não se realizar depois da direcção do clube, que informado a mesa da Assembleia que não iria apresentar candidatura. O elenco liderado por António Albino decidiu convocar os sócios para dar a conhecer as razões que levaram a essa tomada de posição e que se prendem principalmente com a falta de garantias por parte da autarquia na concessão dos apoios financeiros para a nova época. A indefinição em face das eleições autárquicas marcadas para setembro deixa a Câmara numa situação de impasse e não é por isso viabilizado nos tempos mais próximos qualquer apoio financeiro, o que deixa a direcção do clube numa situação de aperto na tesouraria. António Albino disse aos sócios que o académico parte para a segunda liga com o orçamento mensal a rondar os 70 mil euros e o atraso dos apoios prometidos pela Câmara de Viseu complicam a liquidez de tesouraria. O presidente academista deixou ainda o desencanto pela falta de adesão dos sócios ao clube. António Albino informou às cerca de quatro dezenas de sócios presentes na sala que desde que foi garantida a subida à segunda liga, apenas seis novos sócios entraram no académico de Viseu. Dia 5 de julho, nova Assembleia Geral para eleger uma direcção para o académico de Viseu. Fernando Ferreira é bicampeu europeu em Bóssia na categoria de PC2. O atleta natural de Ferreira de Aves no Conselho de Sáton conquistou uma das três medalhas de ouro com que Portugal fechou a sua participação nos europeus e na qual a equipa portuguesa conquistou ainda mais duas medalhas de prata. Nos jogos que decorreram no Murteosos de Guimarães, Fernando Ferreira reavalidou o seu título europeu em PC2 ao derrotar na final Albino Valente depois de nas meias finais ter eliminado o britânico Nigel Murray. Fernando Ferreira junta assim mais um título europeu a um longo currículo de medalhas conquistadas nas mais importantes competições nacionais e internacionais de Póssia. O Lusitano Vildelins confirmou oficialmente uma notícia que esta ação diária há muito havia avançado. Rui Cordeiro vai continuar a orientar a equipa agora no novo Campeonato Nacional de Séniores. Rui Cordeiro foi o técnico que chegou ao clube há cerca de época e meia e que na última temporada levou o Lusitano de Vildelins ao título distrital e à subida aos nacionais de futebol. Mereceu agora um voto de confiança da direcção dos Trambelos e vai manter-se no clube. Aos 31 anos, Rui Cordeiro vai ter pela frente uma nova experiência nos nacionais depois de já ter orientado a Sampdrense na terceira divisão. Bruno Albuquerque, atleta de Mangualde, que alinha na equipa de atletismo do Sporting, representou Portugal na prova dos 5 mil metros da Liga Europeia, a antiga Taça das Nações. O atleta que se formou na casa do povo de Mangualde, de onde viria a transferência para o Futebol Clube do Porto e mais tarde para o Sporting, terminou na oitava posição, a prova dos 5 mil metros. Bruno Albuquerque, que tem nos 1500 metros a sua melhor especialidade, fez a prova possível, até pelas limitações com que tem competido nos últimos meses, já que se encontra na Suíça a trabalhar, não sendo o atletismo a sua principal atividade profissional. E assim ficaram contadas as principais histórias do desporto por agora. Já sabem, daqui a uma hora, estou de volta.